Quanta saudade, hein? E com a beleza de Fernando de Noronha fica melhor ainda. O Reng Luzi voltou a Pernambuco depois de seis anos. Com apoio da Secretaria de Educação e Esportes, através da Lei Estadual de Incentivo ao Esportes, a lenda do surf brasileiro, Fábio Gouveia, aprovou. Um evento super importante para o estado de Pernambuco. Fazia um tempo que a ilha não recebia esse evento. Poxa, novos atletas, muito bom para o surf pernambucano. Formentar mais jogos, está leve. Cerca de 140 atletas de 20 países levaram os amantes da modalidade ao delírio. Sem falar, é claro, dessa fera, o campeão mundial Gabriel Medina. Fala, galera de Pernambuco. Muito feliz de estar aqui de volta em Noronha. A gente vai competir no mundial aqui. E obrigado por me receber assim. Tamo junto. Tamo junto, Medina. A gente agradece. E o esporte pernambucano e brasileiro também.